Gente, sério, eu não acho justo Que eu tenha descoberto uma coisa tão boa, né E não poder compartilhar aqui com vocês Então nesse link na descrição eu vou deixar pra vocês O link de um vídeo, tá bom Falando pra vocês, mostrando pra vocês também Uma nova plataforma, que é a mesma plataforma que eu mostrei pra vocês No meu último vídeo, tá bom Eu vou mostrar em outro canal, então eu vou deixar o link na descrição Nesse vídeo aqui, só vocês clicarem Depois de vocês terminarem de assistir esse vídeo E lá no vídeo a gente vai assistir, tá bom Que eu vou deixar lá tudo explicadinho pra vocês Link da plataforma e tudo mais, gente Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom Lembrando que vocês não precisam pagar nada Não é nada pago, não é nada de marketing digital também, gente É uma plataforma que vocês vão conseguir estar ganhando uma rendinha extra aí, né Mas, gente, eu não acho justo, né Que eu tenha uma descoberta, uma coisa legal, né, gente Eu tô ganhando dinheiro com isso, bastante dinheiro E não poder compartilhar com vocês, né, gente Eu não acho que isso é certo, né Então eu vou deixar pra vocês o link na descrição desse vídeo aqui É só vocês clicarem lá, gente, e assistirem o vídeo Tá bom, que vocês vão entender tudo certinho E eu espero realmente, gente, que vocês gostem, tá bom E aí, gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal Pra você que tá chegando agora Você que ainda não é inscrito Já chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo Não esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Que eu vou deixar o arroba passando aqui na tela Pra vocês irem lá me seguir muito, tá bom, gente? E acompanhar meu dia a dia por lá também Gente, no vídeo de hoje vai ser um vlog Vou estar gravando um vlogzinho pra vocês O nosso almoço O Thiago tá aqui, gente Ele tá arrumado já porque ele vai pra autoescola daqui a pouquinho, ó Tá aqui com a Nenê E aí, galera? Ó, gente, minha princesinha tá aqui Toda de branquinho Né, meu amor da mamãe Tá de tiarinha Tiarinha não, de lacinho, ó Daqui a pouco ela vai dormir Ela sempre gosta de dormir de manhã, né? Só que antes eu vou dar um banho nela Que daí quando eu for dar banho nela Eu mostro ela pra vocês, tá bom? Mostro dando banho nela pra vocês Gente, já tem feijãozinho aqui cozido já, ó Eu vou só temperar ele Já tá bem cozidinho, gente Bem molinho, ó Então eu vou tá temperando ele junto com vocês Eu vou fazer o arroz também E vou fazer uma carne A carne já tá aqui, ó Tá descongelada Daí eu vou separar uma parte, né? E vou temperar aqui com vocês Pra mim tá fazendo a mistura, né? De mistura Gente, eu vou Primeiro eu vou fazer aqui o tempero, né? Pra me usar aqui nas comidas Eu sempre gosto de fazer antes Aí eu vou triturar isso aqui de alho, ó E essa cebola aqui pequena Aí eu vou triturar ele junto Que daí eu já fico usando durante a semana A gente daí fica assim, ó Aí eu vou Colocar aqui um pouquinho de óleo Que é o segredo pra ele não ficar escuro Tá bom, gente? Eu sempre gosto de fazer assim Porque daí já fica pra usar a semana inteira, ó Coloca um pouquinho de óleo, né? Agora aqui é só tampar o potinho E colocar na geladeira Já fica bem mais prático pra não fazer comida Fazer arroz, feijão Então fica bem mais prático assim, ó Então fica bem mais prático assim, ó Pô, gente, no feijão Vou colocar só isso aqui mesmo, ó Às vezes eu costumo colocar também tomate Essas coisas assim Só que dessa vez não vou colocar Vou colocar só, mas no cheiro verde E o alho e a cebola, né? Que é o único que vocês viram E coloquei também o temperinho completo, gente Que eu gosto de usar E aí o feijãozinho ficou assim, ó Agora eu vou só esperar ele dar uma fervida aqui E já vai dar pronto E agora a gente vai fazer aqui o nosso arrozinho Bem rapidinho também Tô fazendo a comida aqui bem rapidinho, gente Porque o Thiago tem que fazer a autoescola dele Então ele tem que almoçar antes de ir Fazer agora aqui o arrozinho, gente Bem rapidinho, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Gente, o almocinho já ficou pronto Vou mostrar o resultado aqui pra vocês, ó Fiz essa carninha aqui frita Minha cara já é de carne frita já, né, gente? Mas eu fiz ela assim, gente, de uma forma que não ficou Esturricada, né? Ela ficou assim, frita, mas nem Tanto frita, vocês estão entendendo, né? Aí coloquei, finalizei com a cebolinha Aqui também, ó, em rodela Nosso feijãozinho Também tá aqui, ó Bem temperadinho, gente, ó Aí fiz o saladinho também de repolho com tomate E o nosso arrozinho aqui, gente, ó E esse vai ser o nosso almoço O Thiago já tá almoçando ali, gente, pra ele ir pra autoescola, né? Que ele já vai ir E eu também já vou almoçar Também almoço pro Pietro, né, gente? Que ele já deve estar com fome E é isso, aí eu vou gravando pra vocês Algumas coisas que der pra me gravar também E vocês vão acompanhando Gente, a coisinha tá aqui dormindo, ó Parecendo um anjinho, gente, de Deus Eu coloquei ela assim, desse jeito, gente É a primeira vez que eu coloquei ela Mas é porque o Thiago tá aqui pertinho dela, né? Então é por isso que ela tá assim, de brucinho, ó Mas eu não costumo deixar ela dormindo assim, tá bom, gente? É a primeira vez que eu deixei ela assim Também a gente tá aqui pertinho dela Aqui direto, só olhando ela aqui Ó, gente, coloquei aqui a comidinha do Pietro, ó O arrozinho dele Feijão e a saladinha E a carne, né? Aí a gente tá aqui assistindo um desenhinho E eu tô dando comida pra ele, gente, ó Né, meu amor? Né, meu amor? Tá aqui com a aguinha dele Que ele gosta de comer só Tomando água Ele é que nem eu Aí eu vou dar aqui o almocinho dele E a Clóia tá dormindo ainda, gente Gente, tô aqui deitada Na verdade, tô só mesmo Deitada só um pouquinho, gente A gente almoçou faz um tempinho já E agora eu vou dar banho nas crianças Colocar pra dormir, gente Pra arquetar o mundo Eu sempre falo assim Dei colocar eles pra dormir Vou dar um banho no Pietro também E na Clóia, né? O Thiago tá pra outra escola Minha cunhada tá aqui comigo, né? Como eu falei pra vocês Eu acho que eu já falei pra vocês Mas não sei se eu falei ainda Que ela tá aqui trabalhando com a gente agora Então ela tá me ajudando aqui com as coisas, né? E aí, gente Eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou dar banho no Pietro Ela tá segurando lá a Clóia pra mim Lá na sala E eu vou dar banho no Pietro primeiro, gente Aí depois eu vou dar banho na Clóia Porque ela tava dormindo também Daí tem que esperar um pouquinho, né? Porque ela tava dormindo E é isso Eu vou dar banho no Pietro Ó gente, já dei banho nela Separei aqui a pomadinha dela A escovinha dela também A roupinha né E a fraldinha A escovinha dela também E gente, agora eu tô aqui ó A Chloe tá mamando de novo Gente, ela dormiu muito Tava dormindo muito E acordou bem enjoadinha Dei o banho nela como vocês viram né E gente, pra trocar essa menina Foi a maior luta Ela chorando, só queria peito Aí eu parei pra dar peito pra ela Gente, dei peito pra ela E aí, fui tentar vestir ela de novo E ela enjoando de novo Meu Deus do céu Foi a maior luta E olha que a Chloe, gente Ela não é de enjoar Na hora que eu vou trocar ela Na hora que eu vou vestir Ela não é de chorar Mas só porque eu comecei a gravar Ela começou a chorar, gente Meu Deus do céu Agora ela tá aqui deitadinha aqui Eu vou tentar colocar ela pra dormir de novo Porque eu vivo dormindo, gente Bebezinho esse é nascido O Pietro também já dei banho nele Tá ali na caminha dele também, ó Deitadinha ali na caminha dele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui, ó A fraldinha dele saiu, gente Tá pedindo pra mim colocar Aí ele tá aqui na caminha dele também Gente, eu tô aqui Exausta, meu Deus do céu Que mãe é bicho que cansa, né, gente Que toda hora é fazendo uma coisa Fazendo outra Tô aqui na esperança De colocar as crianças pra dormir E depois que eles dormirem Tomar um banho, gente E lavar meu cabelo Sabe? Meu Deus do céu Tentar tirar um tempinho pra mim Porque não é nada fácil, né Mas é isso Tentar colocar eles pra dormir aqui agora O Pietro tá ali chorando, gente E daqui a pouco eu volto E converso mais com vocês Então, gente Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Que eu tô acabada Nenhum dos dois ainda não dormiram Vou tentar fazer eles dormir aqui, gente E depois tomar um banho Lavar meu cabelo Porque eu tô precisando E vou acelerar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau